Está de quarentena? Dá para se exercitar em casa, sempre no combate ao coronavírus. Hoje eu vou passar uma sequência de movimentos que na yoga eles chamam de sal da serra ao sol, com uma pequena variação. Nessa sequência, todo movimento acompanha uma inspiração ou uma expiração. Então a gente pode usar um colchonete ou um cobertor dobrado e a gente começa nessa posição. Inspira. Expira. Inspira. Dedinho do pé no chão. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Pode repetir essa sequência de seis a dez vezes, bem tranquilamente. Ajude no combate ao coronavírus. ... ...